Olha eles lá de estrava! Ô, Beto Carreiro! Beto Carreiro! Olha lá, Beto Carreiro! Beto Carreiro! Beto Carreiro! Uh! Estou no parque do Beto Carreiro! Beto, Beto Carreiro! Vem lá que está aqui! Vem lá que está aqui! Ricardo! Vamos lá, moleque! Vamos ao plantão no parque do... Beto Carreiro! Estou aqui no parque do Beto Carreiro! Está chovendo, mas está maneiro para caramba! Vou procurar fazer alguns videozinhos Um carrinho! E vocês vão me acompanhar nessa... Nessa aventura, moleque! Olha onde eu estou! Olha lá, espera, hein! Caraca, olha que furado! Olha lá, rapaziada! O negócio é frenético! Olha lá! E vamos que vamos! Trabaja! Olha lá, rapaziada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ponte do rio que cai. Isso foi sinistro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.